Olá, crianças! Tudo bem com você e sua família? Espero que sim! Eu sou a professora Darlene. Estou muito animada para mais uma interação. E eu tenho certeza que você vai adorar também. Quem gosta de ouvir história aí? Hoje vamos conhecer uma história bem legal, a história do Beleléu. Conhece a história? Não? Beleléu é um monstrinho que vive escondido. Mas já vou avisando, não precisa ficar com medo, porque Beleléu é um monstrinho muito gente boa. Mas antes de começar a contar a história, gostaria de pedir para você, adulto, que também nos acompanha em nosso canal. Pegue seu celular e aponte para a câmera com o QR Code que aparece na tela. É só preencher o formulário e confirmar com a lista de presença que sua criança está aqui participando. Olha, estou achando vocês aí de casa meio desanimados, hein? Já sei! Vamos então aproveitar esse momento para dançar e cantar um pouco? Quem aí gosta de fazer novas amizades? Eu adoro! Já que estamos falando do Beleléu e ele é um monstro amigo, vamos nos alegrar com a turminha dos Monstrinhos Focos? É muito bom ter amigos por aí, é bom demais! Ter amigos pra sorrir pode ser gente, é chungado ou até mostrinho. Uau! Esse é o Goto, seu amigo com a roupa e sua farraão, junto com a saia tudo vira diversão. Mostrinhos fofos que clagam no meu coração. É muito bom ter amigos por aí, é bom demais! Ter amigos pra sorrir pode ser gente, é chungado ou até mostrinho. Esse é o Bebeu, muito chamoso, com dente pra fora. Junto com a Mora, o seu dia é uma fama. Amigos monstros, todo dia, toda hora. Toda hora, toda hora. Com esses amigos, o seu dia vai ser muito legal. Amigos monstros, não é muito legal. Uma amizade monstruosamente especial. É muito bom ter amigos por aí, é bom demais! Ter amigos pra sorrir pode ser gente, é chungado ou até mostrinho. Amizade monstruosa, amizade. Amizade monstruosa, amizade. Eles vão ter amigos com a linha vai demais Ter amigos com a sua irmã de sujeite Um cachorro e um piato, um cachorro e um mostrinho I love you! I love you! I love you! Que música legal! Eu adorei! Vou aproveitar que agora você já está mais animado Para passar os materiais que vamos utilizar Para o nosso momento mão na massa Então o adulto que está aí com a sua criança Separa para ele Rolo de papel higiênico Tesoura sem ponta Cola, tinta, papel e canetinha Sabe o que vamos fazer? Vamos fazer o nosso próprio monstro Beleléu De maneira reciclável Gente, espera aí que estou vendo uma coisa Dentro da minha caixa Hora da História Parece que eu conheço Olha quem veio contar a história comigo Ele mesmo Beleléu Na hora da história nós temos que ter atenção Na escola também, quando a professora contar histórias Temos que ter respeito e silêncio para ouvir Então, braço esticado Que a história vai começar Era uma vez Beleléu Essa história, quem escreveu Foi o Patrício Dugnani Vamos ouvir? Um menino chamado Léo Perguntou a sua mãe Mãe, cadê meu ursinho? A mãe respondeu Você guardou quando eu mandei, Léo? Não Então foi para o Beleléu Quando você perde alguma coisa E não consegue encontrar Pode ter certeza Quem pegou foi o Beleléu Beleléu é um monstrinho que vive escondidos nas sombras Pegando tudo o que encontra pela frente Quantas vezes você foi procurar Alguma coisa que deixou guardado num certo lugar E não é que estava em outro lugar Você procura em todos os lugares E não consegue encontrar A culpa é do Beleléu Ele pegou e escondeu de você A única maneira de impedir o ataque do Beleléu É manter tudo sempre bem em ordem Tudo organizado Os brinquedos guardados no armário As roupas dobradas As gavetas limpas A cama bem arrumadinha Mas se você faz bagunça E deixa seu quarto sujo Xiii As gavetas desarrumadas Os brinquedos espalhados Pode esperar O Beleléu Vai pegar Fim Gostaram da história? Beleléu já apareceu aí na sua casa? Lá em casa ele já apareceu Mas agora nós somos amigos Porque eu descobri que a única maneira de evitar o ataque do Beleléu É deixar tudo em ordem Eu tenho uma amiga O nome dela é Mariana Ela muitas vezes reclama e até chora Porque ela perde as coisas dela dentro do próprio quarto E ela me contou Que ó Beleléu também já visitou a casa dela Então eu aconselhei ela Para arrumar sempre o quarto Os brinquedos O guarda-roupa E evitar esse problema Você deve fazer o mesmo, hein? Brincar é muito bom, não é? Mas devemos sempre arrumar Deixar nossa casa organizada Na escola também Se não, o Beleléu Aparece lá Não é mesmo, Beleléu? Já pensou você perder seu brinquedo preferido? Isso não pode acontecer Por isso, quando sua mamãe ou papai e até a vovó Pede para você arrumar os brinquedos Devemos sempre atender esse pedido E sabe de uma coisa? Arrumar os brinquedos pode ser muito divertido Não é uma tarefa chata Você pode arrumar brincando Vou te ensinar Pode ser por cor Brinquedos amarelos de um lado Brinquedos vermelhos de outro Bonecas Carrinhos em uma caixa Você pode aproveitar até para contar E saber quantos tem E sabe o que é melhor? Além de deixar seu cantinho da brincadeira mais bonito Você vai deixar a mamãe, o papai ou a vovó muito feliz Você vai colaborar com as tarefas de casa E assim vai sobrar até mais tempo Para eles brincarem com você Fica a dica, hein? Eu sou o Léo Eu sou a Danda Eu sou a Rafa Eu sou o Caco E eu sou o Caio E eu sou o Caio Nós somos a turminha do Anima Azul Episódio de hoje A Maior Bagunça Nossa! Que bagunça! Parece que passou um furacão por aqui Que furacão que nada! É o Léo correndo Com tanta coisa espalhada Parece que a turminha se divertiu bastante hoje Ai! Olha! A brincadeira foi muito legal Mas me deu uma canseira Caco A gente pode estar cansado Mas temos que arrumar essa bagunça, né? Ah! Por que arrumar os brinquedos cansa tanto? Cansa tanto! Cansa tanto! Galera Acho que a gente gastou todas as nossas energias brincando E não sobrou nadinha para arrumar essa bagunça O que é isso, Rafa? Rafa, você sabe que eu não sou de negar brincadeira Mas eu realmente estou cansado e com muita fome Viu só? Até minha barriga está pedindo ajuda Na verdade, eu trouxe a solução para os nossos problemas Isso é uma aranha gigante? Claro que não, Caco É uma máquina de juntar brinquedos Isso existe? Bem, agora existe Rafa, você realmente é super esperta Obrigada Rafa, como que funciona esse treco? Bem, vou testá-lo agora Só para garantir, fiquem um pouco para trás, galera Rafa, isso é normal? Isso não deveria estar acontecendo Cuidado! Está todo mundo bem? Não Rafa, você se machucou? Não, mas a minha máquina está machucada Fica tranquila, Rafa Tenho certeza que sua máquina vai se recuperar Opa! Está tudo bem? Sim, já sei o que fazer Precisamos recuperar as peças que sumiram na explosão Acho que tudo ocorreu porque eu não apertei as peças corretamente Tem certeza que a máquina também não se cansou de juntar brinquedos que nem a gente? Máquinas nunca cansam Léo, você fica encarregado de encontrar a roda Pode deixar E eu? Danda e Caco, vocês procuram os dois braços da máquina Pode deixar Vem, Danda Poxa, eu já olhei por tudo e não encontrei essa roda Onde será que ela se escondeu? Pessoal, a roda estava atrás de uma bola Achei! Bom trabalho, Caco Agora só falta outro braço Eu tenho a impressão que sei onde está Gente! Isso que eu chamo de trabalho em equipe Sempre que a gente brinca É melhor se preparar Porque no fim da brincadeira A lavoura a turma a gente vai arrumar Um quartinho organizado Deixa tudo bem melhor Peça ajuda pros seus amiguinhos Que a bagunça fica bem menor Não se esqueça de arrumar Fica melhor para brincar Faz espaço livre pra me divertir Sem nenhum brinquedo perdido por aí Prontos para verem essa maravilha funcionar? Sim! Sim! É impressão minha? Ou ela está meio lenta? Caco, nem tudo é perfeito Rafa, eu entendo A máquina é linda Mas eu estou morrendo de fome Acho que eu consigo ajudar a máquina a ir mais rápido Eu também Eu também, eu também Ela é realmente linda, Rafa Mas eu também estou com fome E quero ir pra casa mais cedo Pronto! Viu como foi rápido? É verdade Nem demorou tanto assim É, acho que dessa vez a gente superou as máquinas Parece que a turma descobriu Que arrumar a bagunça é mais divertido Quando se faz junto Agora que vocês já aprenderam Vamos então para o nosso momento criação? Vamos fazer o nosso beleléu E já aviso Se fizer bagunça Depois tem que arrumar, hein? Está na hora do nosso momento Mão na massa! Adulto que está aí acompanhando o nosso programa Dever em casa na TV Marque a presença da sua criança Aponte a câmera do seu celular Para o QR Code que aparece na tela E pronto! Presença confirmada! Agora, lembra um dos materiais que eu falei no início? Pegue aí que vamos utilizar agora Rolo de papel higiênico Tesoura sem ponta Tinta Cola Papel E canetinha Vamos fazer um monstrinho como esse Mas você pode usar a sua criatividade E fazer como quiser Vou ensinar Eu fiz um aqui e ele já está pronto Para adiantar o nosso processo Mas em casa você vai pegar Um rolo de papel higiênico Como este E você vai pintar Se você não tiver tinta Não tem problema Você pode fazer do jeitinho que achar melhor Olha, eu vou usar Minha tinta verde Se você não tiver tinta verde Não tem problema Eu tenho um pincel aqui Porém, você em casa Pode usar o seu dedinho Para pintar Vou fazer Pontos O meu beleléu Vai ficar bem diferente Vou deixar agora Essa parte secando E vou utilizar Este aqui Que já está seco Para a gente fazer o nosso cabelo Nós vamos precisar De um pedaço de papel Eu vou utilizar o laranja Mas você pode usar Até uma folha de caderno Vamos recortar O pedaço necessário E colar Assim, ó Recorta Para sobrar O que sobra Vamos passar cola Para unir As duas pontas Pronto O cabelo Já está pronto Mas eu vou deixar Ele no cantinho secando Para fazer depois E vou utilizar Este aqui Que já está pronto Mas já vou aproveitar E fazer O rosto Do nosso beleléu O monstrinho Pode ser do jeito Que você achar melhor Olho Boca Nariz E olha Um bocão sorrindo Vou fazer até uma linguinha Pronto Belaléu Está pronto aqui Mas vou usar Este Este aqui Vai chegar A parte divertida Vamos cortar O cabelo Do nosso beleléu Mas olha Um aviso Muito importante Cortar o cabelo Somente do beleléu Nosso cabelo E o cabelo De outra pessoa Você não pode cortar Entendido? Combinado? Você vai pegar A tesoura E vai cortar Que legal O nosso cabelo Pode cortar Mais Cortar Menos Pode arrumar Para ficar Cacheado E se você achar Ficou comprido demais Olha só Dá até para Diminuir O tamanho Acho que vou deixar O meu assim Gostei dele assim Com este corte De cabelo Diferente Eu gostei Muito do meu E eu gostaria Muito de ver Como ficou O seu beleléu Tire uma foto Com ele E mande para nós Pelo Instagram Hashtag Deveremcasanatv Ou pelo QR Code Que aparece Aqui na sua TV Vou adorar Ver a sua Participação Crianças Sei que vocês Gostam muito De brincar E eu também Gosto Muito E é isso mesmo Temos que brincar Muito 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 Mesmo Se divertir Com a sua família E amigos Mas sempre Devemos lembrar De arrumar A bagunça Que fizemos Né? Organizar a minha Ajudar A deixar Toda a casa Organizada Nosso quarto limpo E também O nosso guarda-roupa Assim vamos evitar A visita do Beleléu Mas lembrando Que o Beleléu É meu amigo E seu também E ele é muito Bonzinho Não precisa Ter medo Dele Ele só Quer brincar Por isso Que ele aparece E pega O que está Fora do lugar Mas agora Que vocês Já aprenderam Ficou fácil Né? Vou me despedindo Por aqui Porque vou aproveitar E arrumar O meu quarto Também Um abraço Apertado Com muito Amor E carinho E não se esqueçam Mesmo distante Estamos juntos Adiós E não se esqueçam Legenda Adriana Zanotto